Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se reuniu ontem à noite com dirigentes da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Segundo o presidente, o setor sustentou a economia do país durante momentos de crise. O Brasil espera colher uma safra recorde de grãos neste ano, acima de 221 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Além disso, nosso país ostenta o título de maior exportador de proteína animal do mundo. Para melhorar a logística e o escoamento de toda essa produção, os dirigentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniram e entregaram um documento com um conjunto de sugestões para o presidente Michel Temer. As estradas no Brasil concentram mais de 60% do transporte de carga de acordo com o IBGE e nessa conta entra boa parte da safra agrícola. É por isso que a CNA sugeriu ao governo a consolidação dos corredores logísticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste que servem também para descongestionar os portos do Sul e do Sudeste. A CNA também sugeriu que o transporte hidroviário seja encarado como uma alternativa concreta. O presidente Michel Temer se comprometeu a estudar as sugestões apresentadas. Também falou sobre a recuperação de mercados como a União Europeia para a carne brasileira depois da operação carne fraca, que apura irregularidades na concessão de licenças para a produção e venda do produto. O ministro Lairo Maggi acabou de me dizer que terá novas conversações agora durante esta semana e semana que vem. Técnicos virão para cá para fazer também naturalmente um exame, uma inspeção. Mas veja que em pouquíssimo tempo vários países que iriam eventualmente embargar não o fizeram. E portanto revelando a rigidez da carne brasileira. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto saber as informações com o repórter João Pedro Neto ao vivo. Oi JP, mais uma vez bom dia. Oi Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, o presidente Michel Temer está lá em São Paulo. Ele acabou de participar da abertura da décima conferência anual do Bank of America Merrill Lynch. Essa conferência para o Brasil do Bank of America acabou de acontecer. O presidente, portanto, falou a empresários e investidores estrangeiros na abertura desse encontro que aconteceu agora há pouco, acabou há poucos minutos. Lá em São Paulo, viu Leandro, o presidente Michel Temer disse que hoje existe uma oportunidade para o Brasil romper o ciclo histórico da crise. O presidente lembrou o diálogo do governo com o Congresso Nacional, que tem sido positivo na avaliação do presidente. E citou medidas aí que o governo tem conseguido aprovar e adotar nesses últimos meses. Ele citou, por exemplo, a aprovação do teto dos gastos públicos. Citou a reforma do ensino médio, que também foi aprovada no Congresso Nacional. E lembrou, por exemplo, também da aprovação da lei de governança das estatais, que prevê uma série de medidas aí de governança para serem aplicadas nas empresas públicas e empresas estatais. O presidente também destacou aí outras medidas que o governo vem buscando aprovar. Citou, por exemplo, a modernização da legislação trabalhista, que é fundamental, segundo ele, atualizar a legislação trabalhista. O presidente lembrou também da reforma da Previdência, que tramita lá no Congresso Nacional, que, segundo ele, é fundamental para a economia do país. O presidente lembrou aí alguns avanços que têm acontecido ao longo desses últimos meses. Citou, por exemplo, a queda da inflação, a queda da taxa básica de juros, a taxa Selic. O presidente também lembrou da queda do risco Brasil, que é aquele risco avaliado por investidores para se investir aqui no nosso país. Ele lembrou que esse risco Brasil caiu muito ao longo dos últimos meses. O presidente Michel Temer destacou aí a responsabilidade fiscal do governo, é um foco do governo, uma prioridade do governo, a responsabilidade fiscal aliada à responsabilidade social. Ele disse que o governo está buscando construir uma sociedade mais estável, disse isso, ao lembrar aí dos avanços em programas sociais, como, por exemplo, no Bolsa Família, uma valorização dos benefícios do programa Bolsa Família, e também novas medidas aí para o programa Minha Casa Minha Vida. Foi basicamente isso que ele apontou aí nesse discurso lá em São Paulo, que acabou agora há pouco, Leandro. Aí o presidente Michel Temer, ele retorna aqui a Brasília. Hoje à tarde ele cumpre agenda aqui no Palácio do Planalto. Às quatro horas da tarde o presidente assina em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto um decreto que atualiza o regulamento de inspeção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, o chamado RISPOA. O presidente também tem reuniões aí na parte da tarde com o líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado Agnaldo Ribeiro e vice-líderes do governo. E o presidente também recebe o presidente do PTB, o deputado Roberto Jefferson, e também recebe aí o presidente da UGT, da Central Sindical UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores, o Ricardo Patá. Tudo isso aqui no Palácio do Planalto, viu, Leandro? Volto com você aí no estúdio. O que tal, KJP? Obrigado pelas suas informações. Falando sobre reforma, o governo federal mantém a proposta de os estados reformarem a Previdência em até seis meses. Em reunião com senadores para discutir o tema, o presidente Michel Temer confirmou a intenção de sugerir a inclusão desse prazo no texto da reforma. Segundo o secretário da Previdência Social, Marcelo Caetano, a ideia é incorporar a alteração à proposta de emenda constitucional na comissão especial que debate o tema. A equipe técnica está procurando a compatibilização da proposta do presidente no arcabouço constitucional vigente. Os estados se mantêm em autonomia federativa, mas dentro de princípios de harmonização. A proposta do executivo é essa e tem que, naturalmente, haver um diálogo juntamente com o Congresso. Naturalmente, o Congresso é totalmente soberano para fazer essa alteração. E aí teria que haver esse diálogo juntamente com o relatório. O prazo de seis meses é o prazo que está vigorando agora. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música